Ai, ai galera, cadê Henrique? Meu Deus do céu, cadê Henrique? Eu não tô vendo, hein? Fala galera, hoje eu tô acompanhando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E hoje, o que é que nós vamos fazer, hein? Hoje nós vai fazer desafios De quem? Você vai me desafiar uma coisa e eu vou te desafiar outra Eu te desafio você Bem rapidão lá fora, no meu vou bater na porta dele e voltar bem rapidão Segura aí, grava lá eu Peraí, se eu tiver, tá achando o sinaleque, é bom? Peraí Ei meu filho, tu tá onde, hein? Eu sei que aqui não dá pra gravar, mas nós vamos, vamos Vai, grava aí, vai, pode ir? Vai, pode É bom que faz exercício Bateu, velho Eu sei que aqui não dá pra gravar, mas nós dá Eita porra E aí galera, agora eu desafio o Henrique É, dá uma cambalhota Dá um pulo bem alto, galera, o desafio o Henrique Uou Agora eu me desafio aí Eu desafio ele Deixa eu ver Deixa eu ver É Como ele tá sentado ali Ele vai dar um pulo até aqui Em pé Um, dois, três e já Ah, essa deu um equilíbrio E agora Eu desafio o Henrique Vamos ver Vamos ver Gritar ali no espelho Eu sou muito lindo Então galera, estamos aqui O Henrique vai ter que gritar Eu sou muito lindo Bem alto nesse espelho aqui Vai lá Eu sou muito lindo Caraca, ele gravou, velho Então, gente, ele vai me desafiar agora Desafio aí Vem pra cá Desafio você E até lá na minha vó bater Dá um pulo E lá no meu filho É, gritar no ouvido dele Voltar E Não gritar não Não, só ir Só ir até lá na porta Sair E até no meu vô Não, não vou lá não Não, é pra ir só por aqui Por aqui É pra ir pra matar a rua Tá caminhão não É Não Pera aí Eu vou aqui Eu vou lá Pulei E Deu um pulo ali Pulei Eu vou aqui Eu vou atacu nela Pulei Pulei Só Tocquei rápido Aí Corri Ai, 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 ai Pulei Então Galera Esse foi o vídeo Se gostou Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Ativa o sininho E Pera aí E vamos bater A meta de Dois mil likes Não, dois mil likes não Dez likes E cem inscritos Falou galera E aí Tchau